Ontem a noite foi perfeita e você não ligou mais Teu descaso me incomoda e mesmo assim eu corro atrás O desejo me sufoca e já nem sei o que fazer, baby Eu não consigo te esquecer O tempo passa, a noite chega, eu quero me encontrar contigo Eu te desejo, não tenho medo, larga tudo e vem ficar comigo A nossa noite foi tão boa, você me deu mais que um motivo Pra repetir tudo comigo Me leva pra casa que eu tenho a fim de você Me pega, me abraça, me faz enlouquecer Me toca, me beija, me deixa te dizer Quanto tempo eu esperei, preciso de você O tempo todo eu te procuro perguntando por aí Ainda me lembro do seu beijo que me fez enlouquecer Quanto mais penso, quanto mais quero, não consigo me conter Assim não dá, eu preciso ter você O tempo passa, a noite chega, eu quero me encontrar contigo Eu te desejo, eu te desejo, não tenho medo, larga tudo e vem ficar comigo A nossa noite foi tão boa, você me deu mais que um motivo Pra repetir tudo comigo Me leva pra casa que eu tô a fim de você Me pega, me abraça, me deixa te dizer Quanto tempo eu esperei, preciso de você Me leva pra casa que eu tô a fim de você Me pega, me pega, me abraça, me faz enlouquecer Me toca, me beija, me deixa te dizer Quanto tempo eu esperei, preciso de você Eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo Me leva pra casa que eu tô a fim de você Me leva pra casa que eu tô a fim de você Me pega, me abraça, me faz enlouquecer Me toca, me beija, me deixa te dizer Quanto tempo eu esperei, preciso de você Me leva pra casa que eu tô a fim de você Me pega, me pega, me abraça, me faz enlouquecer Me toca, me beija, me deixa te dizer Quanto tempo eu esperei, preciso de você Me leva pra casa que eu tô a fim de você Me leva pra casa que eu tô a fim de você